O que circulou no Brasil inteiro na imprensa nacional foi a questão do fim da taxa do agro, numa atuação exclusiva do senador de Goiás, Jorge Cajuru. O Brasil inteiro comentou, nove emendas apresentadas por ele originou tudo isso. O senador disse que daqui 15 dias vai a votação e vai acabar com a taxa do agro. Vai valer para Goiás e para o Brasil. Cajuru passou a ser o cara do agro em Goiás e no Brasil. Na política, ou é, ou deixa de é.